Música 25 de dezembro, quando o galo deu sinal que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal, ai, ai A estrela do oriente foi o sempre do judeu, pra avisar os três santos que o menino Deus nasceu A estrela do oriente foi o sempre do judeu, pra avisar os três santos que o menino Deus nasceu, ai, ai Música Os três mesmos souberam, viajaram sem parar, cada um trouxe presente ao menino Deus saudável Música Os três mesmos souberam, viajaram sem parar, cada um trouxe presente ao menino Deus saudável Música 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 Música